Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Com toda certeza, o tipo de projeto que o pessoal mais gosta de desenvolver no Arduino são as Smart Plants, as plantinhas inteligentes, que é uma forma de tu poder otimizar o crescimento da tua planta monitorando algumas informações sobre como está a saúde dela, como está o dia a dia dessa planta. Será que ela está com sede? Será que está recebendo muito sol para aquele tipo de planta? É uma forma de trazer a tecnologia para que tu possa cuidar um pouquinho melhor da tua planta, principalmente, caso tu não tenha muito talento para isso, ou seja um papai ou mamãe de planta de primeira viagem. Por isso hoje eu trouxe cinco projetos incríveis que vão te inspirar a construir a tua Smart Plants de um jeitinho muito mais bonitão, muito mais delicioso do que normalmente tu vê pela internet ou do que normalmente tu costuma executar por aí. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Então não tem mais desculpa para te ficar deixando os teus projetos aí na protoboard cheia de gambiarra. Construindo uma placa de circuito impresso para esse teu projeto, tu vai deixar ele muito mais bonito, muito mais escalável, muito mais robusto também. Foi com a PCBWay que eu fiz a maior parte dos projetos que eu tenho aqui no laboratório, então eu estou deixando o link deles aqui na descrição do vídeo para te conferir o serviço deles também. E o primeiro projeto de Smart Plants que eu quero compartilhar com vocês, ele foi feito pelo DIY Machine. E esse projeto é super interessante porque ele fez o projeto todo integrado no potinho da planta mesmo. Não tem nenhum fiozinho para fora, não tem nenhuma coisa meio que parece que não podia estar ali. Ele fez um negócio super otimizado e principalmente ele fez um case super bonitinho para colocar a planta dele e esconder toda a parte da eletrônica. E esse é sim um puxão de orelha para vocês que fico deixando esse projeto na gambiarra. Plantinha merece um pote bonitinho para estar ali bonita e viver feliz, viver glamurosa. Nada de deixar esses negócios meio colado com cola quente assim no vaso da planta mesmo, porque vamos fazer um case bonitinho para essa planta, gente. Que isso! E esse projeto ficou incrível porque esse potinho ele está super compacto e super otimizado. O pote que ele desenvolveu para colocar a plantinha dele ele é dividido em duas partes. Ele tem o reservatório de água e ele tem a parte onde de fato a planta vai ficar. No reservatório de água é onde tu vai alimentar a tua planta. Tu vai colocar água de tempos em tempos. E dentro desse reservatório tem um sensor que fica medindo o nível da água para garantir que tu não coloque tanta água a ponto de ferrar com a parte da eletrônica. Ele também tem um furinho na lateral que faz com que caso tu ultrapasse esse nível de água essa água seja jogada para fora e de qualquer forma realmente tu não ferre a eletrônica do teu projeto. Na parte de cima que é acoplada em cima do reservatório da água é onde fica a planta e também tem um sensor de umidade do solo que toda vez que identifica que a planta precisa de água ele aciona a bombinha de aquário que está embaixo no reservatório onde tu colocou a água e traz a água para cima alimentando a planta de maneira correta. Então por mais que esse projeto ele esteja ainda utilizando coisas bastante simples como dois sensores o sensor de nível da água e o sensor de umidade do solo e a bombinha de aquário para regar a planta de maneira correta ainda assim esse projeto ele é diferenciado porque ele tem uma estética e ele tem um design super diferente. Então perceba que muitas vezes a gente não precisa daqueles sensores ultra tecnológicos o que a gente precisa é otimizar e construir esse projeto de maneira bem robusta. O projeto inteiro ele foi construído com Arduino Nano que é super compacto e encaixou perfeitamente nesse tipo de projeto. E antes da gente passar para o próximo projeto já vai deixando em cada um dos projetos que eu vou apresentando para vocês os comentários o que vocês acham desse projeto e o que vocês modificariam. Ou se vocês já construíram como que vocês desenvolveram também essa ideia de um potinho inteligente para te colocar tua planta ali dentro e tudo acontecer magicamente e tu não matar essa planta do dia para a noite. E o segundo projeto de planta inteligente que eu quero trazer para vocês foi feito pelo Nicodem. Ao invés de fazer toda essa eletrônica diretamente no vaso ou em um potinho especial para a planta ele fez como se fosse uma centralzinha onde lá dentro tem o Arduino dele e dessa central ele pode tirar todos os sensores que ele quer utilizar e também a bomba que vai regar as plantas. Dessa forma ele conseguiu otimizar a parte da eletrônica e aonde ele capta essas informações para poder inserir em diversos vazinhos que ele tem na casa dele. E para isso também ele necessitou de uma fonte de energia um pouquinho melhor então não foi essa fonte normalzinha que a gente utiliza de 5 volts ou um power bank para essa planta ele necessitou de uma bateria um pouco melhor até porque ele também está utilizando uma bomba bem mais parruda para poder regar diversos potes de planta que ele tem ali dispostos na varanda dele. Essa ideia é especial porque normalmente a gente pensa em deixar a coisa meio que toda acoplada em algum lugar assim tipo parece que a eletrônica sempre precisa estar aonde ela vai funcionar. Mas dessa forma ficou bastante inteligente porque como as plantas dele ficam na sacada então ele precisava também garantir que a eletrônica ia estar bem segura em algum local. Fazendo essa centralzinha ele pode na verdade guardar essa parte de eletrônica bem longe dos potes de planta garantindo também que a planta pode ficar lá pegando chuva, pegando sol que nada vai acontecer com a parte da eletrônica e tudo vai ficar bem salvo e bem protegido. E aí, será que essa ideia se adapta melhor às plantas que tem aí na tua casa? Vai comentando aqui porque eu quero saber as opiniões genuínas de vocês sobre cada um dos projetos que eu estou apresentando para vocês aqui hoje. Esse daqui seria útil para ti mesmo ou seria mais um daqueles projetos de smart plant que ah, isso aí tipo nem funciona de verdade. Eu acho que esse daqui ele se adapta talvez à realidade de mais pessoinhas que tem suas plantas dispostas no jardim. O que vocês acham? E agora para o terceiro projeto a gente já está assim ó aumentando um pouquinho o nível de complexidade mas também trazendo aquelas features que a gente gosta. Porque o terceiro projeto ele é um smart plant IoT que o que tu pode fazer transformando a tua planta em uma planta IoT é pegar as mesmas informações que tu já estava pegando nos projetos que eu apresentei anteriormente e agora ter tudo na palma da tua mão no teu celular ou no teu computador para te poder fazer esse monitoramento. Algumas pessoas precisam realmente que as suas plantas estejam em um local bastante controlado bastante seguro bastante otimizado para que ela tenha um melhor crescimento e um melhor rendimento. E poder monitorar isso de maneira mais fácil do que tu toda vez precisar pegar essas informações por meio de um display que vai estar lá na tua planta ou acionar apenas alguns LEDs para dizer se a planta está com sede ou se está com muito sol ou com apito isso talvez não traz a segurança necessária e a otimização necessária que tu precisa para uma smart plant ser smart mesmo. Então trazer essas informações para o universo IoT possibilita que tu possa ter sempre essas informações na palma da tua mão e poder monitorar a tua planta de uma maneira muito mais fácil. E o projeto que eu trouxe para vocês que mostra como fazer essa comunicação de uma maneira bastante simples utilizando o Arduino foi do Viral Science. Ele mostra todos os passos para te poder captar informações de sensores que estão na tua planta e conectar todas essas informações diretamente em um aplicativo do teu celular. Não se preocupa caso tu não saiba programar aplicativos não saiba fazer aplicativos para celular ele está utilizando uma maneira bastante simples de tu construir esse aplicativo mas configurando esse aplicativo do que programando de fato. Então eu tenho certeza que caso tu já tenha feito alguns projetinhos com o Arduino e já domine bem essa área para te poder trazer todas as informações para o teu celular não vai ser nada tão difícil. Tu vai conseguir fazer com toda certeza. Eu tenho sim algumas opiniões sobre as plantas IoT vocês também podem deixar as considerações de vocês por aqui que assim na minha opinião esses projetos de fazer a tua smart plant ser IoT também eu acho que é muito mais útil caso tu realmente esteja procurando fazer com que essa planta esteja extremamente saudável ou talvez a planta que tu está cuidando ela é muito sensível ou talvez tu também esteja procurando que essa planta tenha um rendimento muito excepcional. Para cuidadores de plantas amadores como eu eu não acho que tornar a tua smart plant IoT é tão interessante. Na verdade para mim a melhor utilização do smart plant é poder regar a planta no momento correto porque isso é o maior problema que eu tenho por aqui e é a coisa que eu mais esqueço de fazer. Mas vocês cuidadores de plantas mais experientes deixem aqui nos comentários aonde e que informações vocês gostariam de monitorar das plantas de vocês se vocês pudessem ter essas informações na palma da mão de vocês. porque quem sabe vão vir comentários aqui que vão mudar a minha ideia sobre smart plants IoT. Penúltimo projeto de smart plant como vocês sabem a gente está aqui cada vez mais subindo o nível e agora eu não vou apresentar para vocês um projeto de smart plant e sim um smart garden. O Practical Engineering ele estava querendo começar uma hortinha na casa dele porque ele mora num local onde os legumes são muito caros não são tão acessíveis assim quanto é para a gente aqui no Brasil porque o nosso solo é muito fértil então a gente coloca qualquer coisa na terra as coisas estão crescendo onde ele mora essa questão é um pouquinho mais difícil então como ele estava querendo também trazer uma alimentação um pouco mais saudável ele decidiu procurar no Google como fazer plantas crescerem e decidiu começar a fazer uma horta como ele precisava que esse espaço fosse um pouco maior porque ele iria alimentar a família dele com essa plantação então ele decidiu utilizar o Arduino e dispor diversos sensores e dispor este local onde seria a pequena horta dele todo inteligente esse projeto tem sim seus desafios porque como está cobrindo uma área maior então a quantidade de fios e a proteção desses fios também precisa ser feito de maneira mais adequada e a parte de regar as plantas na minha opinião acho que ele poderia ter otimizado um pouquinho mais ainda e ter feito como se fosse aquele negócio de regar grama que em alguns locais se utiliza eu acho que ele poderia ter disposto isso em algumas partes da horta para regar de maneira mais otimizada parecia como se fosse uma chuvinha existem sim esses desafios em fazer a tua smart plant ser agora um smart garden mas eu acho que ainda deve trazer benefícios muito bons porque por mais que as plantas estão ali no tempo ainda assim a gente sabe que nem sempre chove quando a planta está com sede e existem também outras coisas que são muito importantes para serem monitoradas como a exposição do sol nem toda planta gosta muito de sol e nem toda planta gosta muito de sombra então tu também poder conhecer o tipo da planta que tu está plantando e saber qual é o local mais adequado que tu tem na tua casa para plantar aquela espécie de planta é muito interessante tu só vai ter isso com realmente sensores dispostos naquela área para te poder medir a quantidade de sol que bate em cada local ali da tua horta acho que de todos os projetos que eu apresentei para vocês até agora esse é o que eu mais tenho vontade de fazer mas só que eu não tenho um espaço de terra para mim encher de sensores ainda meus queridos ainda por enquanto eu tenho que só tomar vergonha na cara e pelo menos colocar um sistema de irrigação automática para as minhas plantas que ficam aqui na janela e o último projeto de smart plant como vocês já devem estar imaginando sim eu deixei o melhor para o final porque até agora a gente viu como regar a nossa planta de maneira adequada como colocar tudo isso de maneira otimizada em diversos vasos na nossa varanda como fazer um smart garden e cuidar de diversas plantas ao mesmo tempo mas a gente quer mais do que isso a gente quer poder se comunicar com a nossa planta poder sentir empatia por essa plantinha a gente quer poder dar vida às nossas plantações e para isso eu trouxe um projeto incrível do Bruno Germano que transformou a planta dele num tamagoshi sim ele trouxe ele construiu sentimentos para a planta dele e inclusive ela se comunica ela tem uma carinha ali que a gente pode ver as expressões da planta e ela fica bem putaça quando ela está com sede isso trouxe aquilo que faltava na minha opinião para os projetos de smart plant eu acho que não é tão irreal caso tu esteja começando caso seja teu primeiro projetinho no arduino tu inserir uma emoçãozinha a mais para tua planta tu trazer essa brincadeira para tornar ela muito mais interessante o projeto dele ficou super bem feito ele documentou muito bem o projeto tem dois vídeos um deles que mostra mais a parte de programação outro deles que mostra mais a parte de idealização e da estrutura que ele montou o projeto ficou muito bonitinho ficou super divertido vale a pena conferir assim como todos os outros projetos eu estou deixando aqui na descrição para vocês verem todos os links e selecionarem um deles para tirar do papel e começar a construir uma vida mais saudável para as plantas de vocês e é isso aí meu povo esses foram os 5 projetos incríveis de smart plant que eu selecionei para vocês todos eles foram selecionados com muito carinho todos eles eu tentei trazer alguma coisa bem diferente que vocês talvez não viram ainda naquelas smart plantes meio padrõezinhas que a gente digita no google só tem os sensores ali umas cola quente grudada no vazinho tentei trazer umas coisas mais interessantes para vocês poderem melhorar os projetos de smart plant de vocês por aí e talvez construir alguma coisa que realmente realmente vocês vão usar nas plantas de vocês não esquece de deixar os comentários sobre os projetos que eu apresentei aqui para vocês hoje a gente continua conversando ali sobre esse assunto de smart plantes e eu vejo vocês no próximo vídeo beijo tchau tchau